Mãe, nene, tata 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 Oma bebe bebe beane Barogui bate viré Oma bebe bebe bebo Barogui bate viré Oma bebe be bebo Abaibibi bate viré Oma bebe bebe bebo Vai que a vir beba te viré Oma bebe bebe bebo Ta ta Moa nene ta ta Oto bebe bebe bebo Omo nene ta ta O tuavele vive, beito Piavele vingue, mano O tuavele vive, beito Piavele vingue, mano O tuavele vive, beito Tata In che no moña vive O tuavele vive, beane In che no moña vive O tuavele vive, beane Para hoje, bate, vire O vaverle vive, bebo Para hoje, bate, vire O vaverle vive, bebo A baí, viva, bate, vire O baverle vive, bebo A baí, viva, bate, vire O baverle vive, bebo Bányá, bí, 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 bí O baverle vive, bebo Amor nene, tata, o tuavele vive beito Amor nene, tata, o tuavele vive beito Vi a beire vingue mono, o tuavele vive beito Vi a beire vingue mono, o tuavele vive beito Tata Vi a beire vingue mono, o tuavele vive beito Vi a beire vingue mono, o tuavele vive beito Tata Amor nene, tata, o tuavele vive beito Amor nene, tata, o tuavele vive beito Vi a beire vingue mono, o tuavele vive beito Vi a beire vingue mono, o tuavele vive beito Tata Amor, nene, tata, o tuave é vivi, beito Amor, nene, tata, o tuave é vivi, beito Pia, beire, vingue, mano, o tuave é vivi, beito Pia, beire, vingue, mano, o tuave é vivi, beito Tata